Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a sua ajuda Isso mesmo, vocês do canal Bruno Clash vão me ajudar a dar uma moral pra um brother Isso aí, o Rei Arthur, mano Bom, alguns de vocês já devem conhecer o Rei Arthur Quem não conhece, o link do canal do Rei Arthur vai tá aqui embaixo na descrição Faltam apenas pouco mais de 400 inscritos pra ele completar 100 mil inscritos Então eu quero que vocês ajudem aí a bater 100 mil inscritos no canal do Rei Arthur Então cola lá, tá aqui na descrição o link, vamos lá que eu vou comentar alguns comentários lá Coloca lá, hashtag Bruno Clash pra ele saber que vocês vieram daqui E é isso daí, então bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui na minha conta nível 2, é, não é mais nível 1, agora é nível 2, mano Vocês estão vendo aqui, voltei aqui na minha conta nível 2, eu estou na arena 1 neste momento Estádio do Goblin, no último vídeo eu mostrei pra vocês como ganhar todas as partidas por 3 coroas Hoje nós vamos tentar aí completar aquele baú da coroa Vamos abrir aí os baús que derem pra abrir e vamos ver aqui o que que acontece O que que é essa oferta especial, mano? Eu já falei pra vocês que eu não vou comprar gemas, é Eu não vou comprar gemas, não vou gastar nada de gemas, vou só comprar aí as ofertas que aparecerem aqui Eu sempre compro duas de cada, mano Sempre compro duas de cada pra poder aí ficar um pouco mais tranquilão Deixa eu ver uma coisa, mano, quanto que é? 150 pra melhorar? É, não adianta Vamos fazer o seguinte Tá aqui ó, eu queria comprar mais aqui pra poder completar as minhas pecas, né mano? Mas deixa, deixa aí por enquanto, vamos ver se a gente ganha um ouro aí e a gente volta com tudo Esse é meu deck, meu deck aí tem poucas opções ainda Mas, vamos que vamos, molecada, vamos que vamos Eu não coloquei a bola de fogo, galera, porque eu acho que nesse nível ainda não precisa Eu posso contar muito mais com as cartas do que com a bola de fogo Pelo menos é o que eu acho a princípio Muita gente não tem ainda construções pra atrapalhar Então, vocês vão ver que por enquanto tá tranquilo Vamos lá, vamos de balgratos aqui Abrir esse balgratos, vamos ver se aparece alguma coisa bacana aí pra gente Flechas, Goblins, Condado e Mini P.E.K.K.A. Beleza, ó, ainda bem que eu não comprei as outras duas Beleza, falta só uma Mini P.E.K.K.A. ali, vamos lá Vamos ver se a gente ganha alguma coisa da hora aqui Quatro cartas, isso é bom sinal, vamos ver É, gemas, tem mais três cartas boas, beleza Flechas, Goblins, Lanceiros, não é tão bom E a última carta, Cavaleiro Esta é uma carta muito boa, mano, muito boa mesmo Muito top, eu tô com bastante Cavaleiro, né galera? Então, acho que ele até vai melhorar ele aqui pro nível 3, mano E é uma carta que você vai estar usando Inclusive no nível mais alto Lá onde eu tô na minha conta principal Então, vamos melhorar ele aqui Porque vale a pena, o Cavaleiro realmente tá muito forte Tá dando muito dano, é muito bom mesmo, vamos lá Dá pra melhorar de novo Então, vamos mais uma vez, 50 ali Vamos para o nível 4 do Cavaleiro Que já vai dar uma boa, uma ajuda, vocês vão ver Ó, beleza, estamos no nível 4 com ele, beleza Bombardeiro tá aqui, tá pouco, beleza Não vou mexer ainda, bom Vou mexer nas Arqueiras Não, vou dar uma segurada Vou dar uma segurada porque acho que não vai precisar por enquanto É, e eu quero mexer aonde dá, né Onde dá pra, onde vale a pena até pros níveis mais altos, né Porque depois pode fazer falta pra mim esse ouro Vamos lá, 3 cartinhas Goblins Mais Bombardeiro E flecha Só tá saindo flechas hoje, mano Então vamos lá, vamos jogar primeiro aqui Vamos lá, partiu ao vivo aqui com vocês Jogando na minha conta nível 2, mano Estádio Goblin, Legendary, vamos lá Pegamos o Legendary, mano, Legendary E é isso aí Vamos começar aqui atrás Com nossa, ele veio com Cabana de Goblins Só porque eu falei que não tinha, quase não tinha Ninguém utilizando construções nesse momento, né Então já é pra calar a boca do Bruno ali, mano Vai, beleza Vamos colocar nosso gigante ali na frente Que é a nossa estratégia Aí na frente, boa Beleza, beleza Boa, é isso aí É isso que eu queria Agora eu vou colocar o Bombardeiro pra dar um dano em área ali E destruir todos esses Goblinzinhos, mano Esqueletos, tudo isso daí Pra poder acabar logo E a gente conseguir chegar Ai É, o gigante não conseguiu dar tanto dano assim Como eu pensava Mas tá bom Tá valendo Ele vai O meu Mosqueteiro vai dar uns 3 danos lá 2 3 Boa Beleza Deu certo, tá bacana E vamos lá Vamos ver se a gente consegue segurar ele Com essa carta épica que eu ganhei Que é muito boa Inclusive no nível baixo Porque acaba pegando todo mundo ali De surpresa Provavelmente o cara não manjava que eu tinha essa carta, né galera Então Tá bacana Boa Conseguimos até dar um dano lá Vocês viram, né galera Bom, vamos lá Vamos usar nossa Mosqueteiro Nossa Valkyrie aqui Porque tem muito Goblinzinho na tela E vamos de Arqueira ali do outro lado, né galera Vamos de Arqueira do outro lado ali Pra poder ajudar a destruir aquele Aquele Bombardeiro ali Que é muito chato Vamos de Cavaleiro ali na frente, galera E vamos lá Acho que vai dar certo Vai dar muito bom Provavelmente a gente vai levar a torre dele Agora Vamos ver como vai ser Vai, vai levar agora E a gente vai pra cima ali Com tudo Vamos colocar aqui nosso Ai Nosso Bombardeiro Vai dar certo, beleza E vamos colocar aqui nossos Esqueletos Pra poder dar um Dar uma doideira ali E deixar o cara numa situação meio complicada E acho que a gente vai Conseguir dar bastante dano, galera Se não cair a torre da esquerda ali Vai quase cair Olha, olha a torre principal Vamos levar a torre principal? Vamos levar? Eu acho que a gente vai levar a torre principal Com a mosqueteira, mano Meu Deus Quase, quase, quase Eita, ele usou a bola de fogo Ele usou a bola de fogo Olha lá, a mini P.E.K.A. é muito boa pra isso Pra segurar o gigante Vocês viram ali? Ela acaba ajudando muito, mano Acaba ajudando bastante Vamos segurar aqui pra não perder Tentar não perder essa torre Pra ganhar de 3 a 0 Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos tentar segurar aqui Pra não tomar 3 Não, pra não tomar uma coroa ali, né, mano? Vamos lá, vamos lá Esse cavaleiro aqui dá muito dano É muito chato Vamos aqui de mini P.E.K.K.A. Pra tentar segurar esse gigante Ele não pode dar 2, mano Tem que dar... Boa! Beleza! Beleza, boa! Vamos lá, vamos lá Agora acho que a gente consegue, galera Agora acho que a gente consegue Vamos com tudo, mano Vamos com tudo E agora é hora, mano Mas agora é hora E vamos lá Minha internet anda uma destravada, mano E agora é hora de finalizar tudo E vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa! Vamos ganhar! Ganhamos, mano! Boa! Show de bola 3 a 0 A meta foi cumprida A meta foi cumprida Cumprida Foi cumprida aí 30 troféus a mais E vamos subir um pouquinho ali Boa! Boa! Só falta 2 pra gente abrir ali O baúzinho da coroa Então vamos abrir aí o baú da coroa Vamos aí jogar mais uma aqui Pra gente tentar fechar esse baú da coroa E abrir o primeiro baú da coroa, né, galera? Vamos lá Estádio Goblin Afuco BHLGB Nossa, gente do céu Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, bombardeiro Vamos lá, bombardeiro Vamos, bombardeiro Vamos, bombardeiro Tá leve aí, mano? O que tá pegando aí, meu amigo? Vamos lá, gigante Bombardeiro é bom agora, né, mano? Mais beleza Mais beleza Vamos lá, vamos lá Jogou flecha, ó Não façam isso, galera Jogar flecha na mosqueteira não vai adiantar de nada Você vai tomar um pau Vai perder sua torre ali E vamos colocar aqui o cavaleiro Pra puxar ele aqui pro meio Pra puxar a valquíria aqui no meio Beleza Não, vamos tomar dano ali da valquíria muito Vamos destruir a valquíria E vamos tentar pegar aquele cavaleiro ali o quanto antes Vamos, vamos, vamos E vamos colocar aqui nossa mini P.E.K.A, mano Nossa, moleque Cê é louco Eu nem vi Eu nem vi, mano Eu nem vi Só vi quando já tava caindo a torre lá em cima Ele deixou o gigante e a mosqueteira batendo lá Cê é louco Nem eu percebi Eu tava defendendo aqui do outro lado E quando eu vi Já caiu, galera Já caiu E vamos abrir aqui pra finalizar esse vídeo O baú da coroa novamente ali Cara, faltou uma coroa Pra pegarmos Um troféu pra pegarmos 200, mano Beleza Vamos lá, baú da coroa Muito bom pra mim Isso é muito bom E vamos ver se a gente consegue aí Alguma carta bacana que a gente não tenha Beleza Melhorando a valquíria Cabana de goblins Boa, beleza Cabana de goblins Legal, legal Gostei, gostei Atrás do gigante ela é boa Ó, o cavaleiro quase sendo novamente Evoluído ali pro nível 5 Mais bombardeiro Beleza Beleza Bastante carta, galera Bastante carta E eu vou continuar jogando agora Pra tentar conseguir aí Subir um pouco o nível E eu trago pra vocês Em uma nova etapa Antes Vamos atualizar algumas cartas aqui Vamos atualizar algumas cartas Que que cê acha, hein, mano Vamos atualizar aqui A valquíria pro nível 2 Que eu acho que vai ajudar bastante E ela é boa Até no nível mais alto Beleza É, vamos Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa 150, mano Eu preciso de uma Mini P.E.K.K.A., mano Uma Mini P.E.K.K.A. Pra poder melhorar Vamos melhorar a Mini P.E.K.K.A.? Beleza Vamos lá melhorar a Mini P.E.K.K.A.? Tá com 200 e pouco Beleza Vamos melhorar a Mini P.E.K.K.A. Para o nível 3 Já dá uma boa Duma ajuda E vamos melhorar também Arqueiras e Bombardeiro Arqueiras, beleza Vamos usar Arqueiras aqui Pra nível 2 Beleza Vamos melhorar o nosso deck, né, galera O deck que a gente tá usando aqui Deixar um pouco mais forte Vamos melhorar aqui nosso Bombardeiro Para o nível 2 também Pra poder dar uma ajudada aí Nas vidas do Bombardeiro também Um pouquinho, né Nem tanto Mas um pouquinho já ajuda E vamos para o nível 3 Beleza Agora acho que já conseguimos aí Deixar nosso deck Num nível um pouco mais alto Pra poder batalhar Melhor aí Nos níveis acima aí Vamos lá É isso aí, mano Essa é a ideia Vamos melhorando aí E eu vou trazer mais vídeos Pra vocês Abrindo todos esses baús Que vocês estão vendo aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like E é isso daí, mano Conto muito com vocês Ah, não esquece De se inscrever no canal Do Rei Arthur O link do Rei Arthur Tá aqui na descrição Então cola lá Clica lá Vai no canal dele Coloca a hashtag Bruno Clash Se inscreve no canal dele Porque eu tô acompanhando aqui Falta um pouquinho mais De 400 inscritos Com certeza E se todo mundo aqui Se inscrever no canal dele Todo mundo que vê o vídeo Se inscrever no canal dele Até uma parte De quem assistir A gente consegue bater 100 mil inscritos Ainda hoje Beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui Ah, hoje tem live Foi E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me